Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que os ministros Pedro Santos e Marta Temido abordam o plano de investimentos do governo para as áreas das infraestruturas, habitação e saúde. Para continuarmos, Sr. Presidente, a nossa trajetória de crescimento e convergência precisamos também de reforçar o investimento. No dia de amanhã, o Ministro das Infraestruturas e Habitação e a Sra. Ministra da Saúde falarão do investimento público, do investimento em infraestruturas, em habitação e reforço dos serviços públicos, em especial do Serviço Nacional de Saúde. Mas gostaria de sublinhar já hoje as medidas que o Orçamento prevê para apoiar o investimento empresarial, correspondendo assim às elevadas expectativas das empresas que ainda hoje o indicador do clima económico confirmou. O Fundo de Capitalização e Resiliência dispõe de uma verba de mais de 1.300 milhões de euros para recapitalizar as empresas e apoiar o seu crescimento ao longo de todo o ciclo de vida. Vamos também reforçar o Banco de Fomento, com uma verba de mais de 250 milhões de euros, facilitando assim o acesso ao financiamento, em especial para as pequenas e médias empresas, estimulando a comitividade e a criação de emprego estável. Com o fim do pagamento especial por conta, aliviaremos a tesouraria das nossas pequenas e médias empresas, tão penalizadas com este lamentável atraso na aprovação do Orçamento de Estado. Com a implementação do tão aguardado incentivo fiscal à recuperação, estimulamos o investimento privado, permitindo às empresas uma adoção à coleta de IRC de 10% das despesas de investimento habituais e de 25% do investimento adicional face à média dos últimos três anos. E, por fim, vamos melhorar o enquadramento fiscal, no sentido de promover o empreendedorismo e de fixar talento em Portugal. O novo regime fiscal aplicável às patentes será dos mais competitivos de toda a Europa e iremos rever o regime fiscal das stock options para as startups tecnológicas, tornando-o ainda mais atrativo. Em síntese, este orçamento cumpre aquilo a que se propôs, apoiar o crescimento e a recuperação económica do país, através do aumento do investimento e do rendimento das famílias. António Costa afirmou que em julho haverá com grande probabilidade uma redução do preço da eletricidade. A inflação, ao contrário do que parece resultado do discurso do Sr. Deputado, não está inscrita no orçamento. É uma realidade económica à qual temos que fazer face. E é para fazer face a essas medidas de combate à inflação que temos adotado um conjunto de medidas ainda à causa dos problemas. Porque esta é uma inflação que nós sabemos importada, que tem causas conjunturais e que se prende essencialmente com o preço dos combustíveis e com a rotura das cadeias de abastecimento, primeiro fruto da pandemia e agora agravadas com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Portanto, onde é que nós agimos? Agimos onde podemos agir, sob o preço dos fertilizantes e das rações, de forma a tentar controlar o impacto do aumento dessas componentes em todos os bens agroalimentares que todos nós consumimos. Segundo lugar, agindo sob o preço dos combustíveis, de forma a evitar a contaminação do conjunto da economia por força do aumento do preço da energia. Temos neste momento, em conjunto com a Espanha, uma negociação muito avançada com a Comissão Europeia para poder evitar a contaminação do custo da eletricidade através do aumento do gás. Temos neste momento, de acordo com o funcionamento e os reforços que foram feitos do sistema, nós conseguimos já não só controlar no início de janeiro um maior aumento do preço da energia, o que explica que a nossa seja das mais baixas inflações no conjunto da zona euro, como as indicações que temos do regulador do setor energético, é que em julho haverá, com grande probabilidade, uma nova redução do preço da eletricidade. Portanto, estamos a agir na inflação onde é necessário agir, que é procurar controlar os preços, de forma a não impactar e não haver uma erosão daquilo que é o rendimento das famílias e a competitividade por parte das empresas. O primeiro-ministro português afirma o objetivo de colocar Portugal no pelotão da frente da União Europeia. Costa acusou a direita de distorcer a evolução da economia portuguesa, recorrendo à cacete do crescimento. A guerra foi uma nova oportunidade para vir o déficit sobre as contas certas. E como não vem, então aí a direita e toda a sua aparelho de propaganda descobriu então a chave. E então qual é a chave? A chave é simples. É que nós fingimos que não fazemos austeridade, mas fazemos austeridade. E portanto só temos contas certas porque temos uma autoridade escondida. E são ao menos generosos porque dizem são geniais, que é fazem a austeridade fingindo que não fazem a austeridade. Mas não, convença-se de não haver por todas. Um orçamento que faz um aumento extraordinário de pensões para 2 milhões e 300 mil portugueses. Um orçamento que baixa os impostos sob a classe média. Um orçamento que permite aos jovens nos dois primeiros anos de atividade ter uma isenção de 30% no IRS que paga. Um orçamento que aumenta 38% o investimento público não é aqui nem em parte nenhuma do mundo um orçamento de austeridade. A direita tem uma outra K7 que é a K7 do crescimento. E na K7 do crescimento adotam um truque. O truque mais clássico é a média dos últimos 20 anos. E porquê que se utilizará a média dos últimos 20 anos? E essencialmente para esconder a média dos últimos 6 anos. Esta é a razão essencial. Porque a verdade a verdade a verdade é que é verdade é que durante muitos anos quando a Europa era a 15 Portugal não era ultrapassado por ninguém porque estava na 15ª posição e quem está em último nunca foi ultrapassado por ninguém que vá à sua frente. Há contudo algo que querem verdadeiramente esconder é que entre 2016, 2017, 2018 e 2019 o país não só retomou a convergência crescendo mais que a média europeia como o só tinha acontecido em todo o século XX em 2009 por acaso 5 anos onde o Governo era do PS como nesses 4 anos crescemos em média 7 vezes mais 7 vezes mais do que tínhamos crescido nos 16 anos anteriores. E sim o nosso problema não é olhar para quem está atrás de nós nem para quem está ao nosso lado o nosso objetivo é desde a adesão à União Europeia com muito bem sintetizou numa frase feliz então o professor Cavaco Silva é que nós queremos estar no pelotão da frente e para estar no pelotão da frente nós queremos nos aproximar dos que estão mais desenvolvidos dos que estão mais dos que crescem mais dos que sejam mais prósperos é desses que nós queremos nos aproximar. E portanto é essa trajetória de crescimento e de convergência que felizmente neste ano 2022 já retomaremos e também agora voltaremos a crescer mais do que a média da União Europeia já neste ano 2022. O deputado único do LIVRE Rui Tavares desafia o Governo a provar que não vai governar de forma absoluta apesar da maioria parlamentar. Há um episódio deste debate orçamental que não me sai da cabeça e queria partilhar convosco para de certa forma vermos em que ponto estamos no percurso deste nosso país no ano 2022 e em que ponto está o debate político nesse mesmo ano de 2022. Foi quando o senhor primeiro-ministro se referiu e cito a expressão feliz do seu antecessor professor Cavaco Silva quando dizia que Portugal tinha que se aproximar do portão da frente da União Europeia e o PSD reagiu com bastante alegria e houve uma troca de galhardetes entre PS e PSD a propósito da paternidade dessa expressão feliz. e eu tendo vivido esses anos 80 a certa altura perguntei-me estão os dois maiores partidos portugueses a debater acerca da felicidade da escolha de uma forma e da paternidade de uma meta que era a meta que nos servia nos anos 80 no ano de 2022. Caros e caras colegas a meta que servia aos nossos pais nos anos 80 que era suficiente para que desejassem não emigrar não é a meta que serve aos nossos filhos em 2022. O livro tem uma estratégia diferente e por isso percebe que enquanto nos aproximamos do portão da frente há muita gente que simplesmente escolhe mudar de país. Tem essa possibilidade que lhe deu o projeto europeu e portanto é o país é a equipa que deve aperceber-se de como fazer de forma diferente para manter a motivação de quem queira aqui ficar ou de quem queira aqui regressar. Trata-se de em áreas específicas que são as de futuro que nós podemos debater entre nós e escolher estarmos à frente do portão da frente. Por isso o que o Governo nos oferece aqui neste orçamento é um orçamento de transição em plena crise geopolítica mundial. O que o livro defende é um orçamento que em vez de repetir fórmulas de 2021 ataque esta crise de frente. O que o Governo nos oferece nas tecnologias de futuro são os leilões de hidrogênio. O que o livro propõe é a construção de uma empresa pública hidrogênio de Portugal. O que o Governo nos oferece é a defesa do Estado Social clássico que nós defendemos e que achamos que não deve recuar nem um milímetro. O que o livro quer é um Estado Social adaptado às realidades de uma nova era em que, por exemplo, adaptemos as regras do subsídio de desemprego para que pessoas em situação de violência doméstica ou que se queiram mudar para o interior do país ou que tenham um percurso de formação a fazer documentado e válido possam também usufruir do subsídio de desemprego. O que o Governo defende é um programa para as casas, o conforto nas casas que é burocrático e que não é dirigido às classes de mais baixos rendimentos. O que o livro defende é o programa 3C. Podem dizer e com isto concluo. O Governo teve 120 deputados e o livro só um. É verdade. Mas o Governo prometeu que com maioria absoluta não governaria de forma absoluta. Portanto, o espaço que se cria para a discussão na especialidade e para a votação final global é provarem que isso é verdade. Estarem dispostos a trabalhar com o resto do Parlamento para que o orçamento que votaremos aqui daqui a três semanas seja significativamente diferente e mais ambicioso do que apenas aproximarmos do portão da frente. A deputada do PAN desafiou o primeiro-ministro português a provar que está disponível para o diálogo na fase da discussão do orçamento do Estado. Quando a abertura deste orçamento o PAN falou no relógio do clima e que nos diz que temos sete anos para evitar o ponto não retorno, o senhor primeiro-ministro assinou com as sete páginas de propostas do PAN que foram acolhidas no orçamento do Estado. O problema é que se esqueceu das restantes 369 páginas do orçamento e em que é claro do que mais do que haver estrada para andar são ainda páginas que sabem a pouco em diversos domínios. Desde logo a emergência climática sabe a pouco quando vemos que quase nada se faz para reduzir a dependência do país dos combustíveis fósseis e que se mantém em churu de subsídios perversos para as grandes poluidoras e quando não se vislumbra sequer o alargamento dos espaços dos sociais dos transportes públicos para que sejam tendencialmente gratuitos. Sabe a pouco quando vemos que a verba para combater a pobreza energética e assegurar a eficiência das casas das pessoas é seis vezes menos do que ela que deveria de ser. As demais 369 páginas sabem também a pouco noutras matérias quando se acha que o aumento do cabazo essencial com um vale de 60 euros é suficiente mas este não chega para quem vive abaixo do limiar da pobreza. E sabe também a pouco quando a verba que é dada para a proteção animal é manifestamente inferior àquela que já está assinalada há largos anos. Mas sabe a pouco também quando a dignificação dos profissionais de saúde continua enfiada na gaveta ou quando existem mais de 1,2 milhões de portugueses que não têm médico de família e no entanto e bem já prometemos que também os milhares de refugiados ucranianos que estão a chegar ao nosso país teriam esse direito. Sabe a pouco acima de tudo quando as mãos estão fechadas para as necessidades do país mas são largas para o novo banco para as parcerias público-privadas rodoviárias ou para atividades cruéis como a caça ou a tauromaquia. Mas sabemos que o processo de negociação do Orçamento do Estado não se esgota aqui e sabemos também que o Sr. Primeiro-Ministro disse e prometeu que seria uma maioria absoluta dialogante. Sabemos que somos apenas um lugar um lugar para todas as causas mas foi graças ao PAN que neste Orçamento de Nacionalidade existem respostas 7 páginas de medidas alinhadas com os 7 anos que temos para combater a crise climática mas também a crise socioeconómica do nosso país Mas uma coisa é certa quando em outubro de 2021 o país se viu a braços com uma crise socioeconómica sem precedentes o PAN disse que não faltaria ao país e nessa altura dissemos também que se o Governo estivesse disponível para acolher as nossas medidas nos iremos abster na votação na Generalidade assim o fizemos e assim o votaremos a fazer hoje porque prometemos e cumprimos Sr. Primeiro-Ministro tem dito que há estrada para andar esperamos que essa estrada não saiba de facto a pouco e acima de tudo que a palavra dada seja palavra honrada e que na especialidade a primeira prova de fogo cá esteja para provar que está disponível para o diálogo A coordenadora do BE de Portugal acusou o Primeiro-Ministro de estar a apresentar o avesso de um orçamento de esquerda e de regressar a um programa de direita A crítica mais dura ao anterior governo de António Costa chegou a este debate pelo atual governo de António Costa Eu explico Lembram-se do orçamento que António Costa segurava para as câmaras no último debate eleitoral? previa um déficit de 3,2% No debate de hoje o Ministro das Finanças respondeu ao Bloco que o déficit de António Costa previa há três meses era afinal uma irresponsabilidade Uma crítica que é também uma clarificação A inflação permite um brutal aumento da receita fiscal mas o governo decidiu não usar essa receita para apoiar quem trabalha e vê o salário comido pela inflação nem mesmo para responder aos enormes problemas dos serviços públicos essenciais O governo vai usar essa receita suplementar para rever em baixa a meta de déficit e ir além das regras europeias que hoje aliás estão suspensas Desengane-se porém quem pensar que esta corrida acelerada ao déficit sinaliza uma qualquer mudança de política A compressão de salários e Estado Social é a opção reiterada do PS desde 2019 e foi essa opção que precipitou a crise política Hoje com o conforto da maioria absoluta o PS arrisca finalmente a clareza Brilhante Dias é o líder certo para esta bancada absoluta Já em 2013 acusava ao governo PSD-CDS de não fazer suficiente consolidação orçamental Quando o povo gritava na rua que se lixa troika Quando o Bloco e alguns deputados do PS se juntavam para ir ao Tribunal Constitucional defender quem trabalha Brilhante Dias estava do outro lado a querer mais cortes Em 2014 Em 2014 António Costa ganhou o PS fazendo campanha contra essa visão Dizia na altura Se pensarmos como a direita pensa acabamos a governar como a direita governou Hoje quando volta a ouvir um ministro das finanças comparar o orçamento do Estado com o de uma família e repetir o discurso velho e errado da direita sobre a dívida e o déficit sou obrigada a concordar com António Costa de 2014 Senhoras e Senhores Deputados O orçamento do Estado prevê uma inflação de 4% em 2022 Não vou debater o otimismo desta previsão face aos dados conhecidos A questão central é outra Mesmo que o Governo acerte as previsões da inflação o orçamento falha na resposta ao país A generalidade das medidas anunciadas para combater a inflação é tão residual que não entra sequer no orçamento tem cabimento nos doodécimos de 2021 A medida de apoio às famílias mais vulneráveis vale menos de 0,03% do PIB nem com uma lupa se encontra Hoje mesmo o Governo trouxe a debate os números do PIB que acabam de ser divulgados ignorando-os da inflação também divulgados agora 7,2% este mês Ou seja apesar do crescimento económico os salários estão mais curtos Diga-nos Sr. Primeiro Ministro o que acontece quando o PIB aumenta mas os salários não Ouviu-se o eco de um velho referão O país está muito melhor as pessoas é que não Ao repetir os velhos mantras da direita o Sr. Primeiro Ministro fala numa língua morta Ela deixou de usar-se quando em 2016 ficou provado que o crescimento económico e a consolidação orçamental dependem de uma economia que puxe pelos salários que puxe pelas pensões Bem sei que a direita fica paralisada quando houve essa missa em latim mas escalar a direita com o programa da direita é o avesso de um orçamento de esquerda O secretário-geral do PCP de Portugal classificou a proposta de orçamento do Estado para 2022 como uma oportunidade perdida Demonstra que o tempo de reposição defesa e conquista de direitos já terminou Apesar da situação do país ser agora bem mais difícil do que era há seis meses o governo insiste numa proposta de orçamento que recusa as soluções para os programas nacionais e a resposta às dificuldades dos trabalhadores e do povo Com esta opção o governo PS não dá apenas o exemplo da teimosia própria das maiorias absolutas Na verdade aquilo que de mais grave esta opção revela é que se pode esperar deste governo nos próximos quatro anos e meio A falta de respostas aos problemas dos trabalhadores e do povo e o recurso a qualquer pretexto para justificar a degradação das suas condições de vida ao mesmo tempo que promove a acumulação de privilégios e benefícios para os grupos económicos e com as mais insustentáveis justificações Visto pelo olhar do governo do PS a situação nacional não seria motivo de preocupação A questão absolutamente essencial é o déficit ficar em 1,9% A inflação é elevada em abril poderá ter atingido 7,2% e já se admite que se prolonga até 2024 mas o governo continua a considerá-la passageira Tudo o resto para o governo são questões de conjuntura a tratar com panaceias temporárias Desigualdades injustiças dependência e submissão em posições externas atrasos déficits estruturais nada disso parece justificar uma resposta global O governo poderia ter optado por dar resposta aos problemas que em outubro não era possível prever ou cuja dimensão não estava ainda clarificada mas preferiu transformar a proposta de orçamento numa oportunidade perdida O governo podia e devia tomar medidas para aumentar salários e pensões Sobre o aplauso do PSD e do Chega CDS e dos grupos económicos o governo PS recusa esse aumento A recusa do governo em promover o aumento geral dos salários em que esta proposta de orçamento se deveria inserir traduz-se num corte salarial concretizado em nome dos lucros que os grupos económicos estão a alcançar da energia à grande distribuição da banca às telecomunicações Ninguém tenha dúvidas das consequências que terão as opções desta maioria absoluta do PS no aprofundamento dos estrangulamentos injustiças e desigualdades que marcam a vida do país Este governo está a determinar com esta proposta de orçamento a perda generalizada do poder de compra a degradação das condições de vida dos trabalhadores e do povo e uma nova contratação do mercado interno que se acrescenta aos impactos da epidemia e imporá mais dificuldades a milhares de micro ou pequenos e médias empresários aos pequenos agricultores e pescadores Só quem seja indiferente às dificuldades do povo e do país ou veja nessas dificuldades a oportunidade de sucesso da lei da selva neoliberal da corrosão do regime democrático é que pode regurgitar-se com tal situação O presidente do Chega de Portugal considerou que o governo apresentou um orçamento que representa o regresso da austeridade Senhoras e senhores senhores deputados do regresso do regresso da austeridade É o orçamento que determinou que os portugueses que trabalham que investem que apostam nas suas empresas nas suas famílias que apostam no trabalho vão perder rendimentos não há outra palavra Este é o orçamento da austeridade Este é o orçamento que António Costa trouxe para Portugal e a sua cara ficará a partir de hoje associada ao episódio de austeridade que vamos viver ao longo dos próximos anos Mas este é também um debate curioso em que a Senhora Ministra da Saúde aqui confrontada com listas de espera com a enorme degradação de serviços públicos diz que talvez nos anos 80 as coisas devessem ter sido diferentes Nós já sabíamos que a culpa era de Passos Coelho já sabíamos que a culpa era de Cavaco Silva qualquer dia vamos chegar provavelmente à hipótese que a culpa é do General Ramalhante A ideia permanente de que a culpa é algo do passado e não deste enorme governo aqui embaixo presente é algo que choca profundamente os portugueses A incapacidade de assumir a culpa de dizer que a culpa foi nossa desculpem vamos fazer melhor é algo que marcará uma espécie de sentimento de impunidade que aqui reina neste governo Mas disse a Senhora Ministra da Saúde em resposta ao Chega que este não é o orçamento que o Chega teria e que não acredita num sistema de saúde de cheques e é verdade temos que dar razão à Senhora Ministra da Saúde ela não acredita num sistema de saúde de cheques nem de liberdade ela acredita num sistema de saúde de filas de filas enormes de espera em que os portugueses param todos os dias a definhar por ter saúde é esse o serviço de saúde que a Senhora Ministra da Saúde defende para Portugal e quem nos está a ver sabe bem do que falamos três anos na guarda à espera de uma consulta quatro anos em alguns locais do Algarve para se ter a primeira consulta de uma especialidade era isto que uma Ministra da Saúde aqui devia vir e dizer desculpem mas não a culpa é dos anos 90 dos anos 80 dos anos 70 era do Passos era da Troika agora é do Chega há de ser sempre de alguém de todos menos daquele que é o governo socialista e a bancada socialista que o apoiam neste orçamento este não é o orçamento das pessoas comuns é o orçamento que quer cada vez mais asfixiar empresas e famílias este é o orçamento que quer destruir tudo aquilo que foi construído por quem trabalha o presidente do PSD de Portugal acusou o governo de cortar mais de metade do subsídio de Natal aos trabalhadores estima que os salários irão perder pelo menos 4% de poder de compra neste ano a inflação é nesta proposta de orçamento a galinha dos ovos de ouro do governo é através dela que o governo se propõe a enganar as pessoas não cumprindo as promessas feitas escassos três meses após as eleições legislativas ao se propôs subir os salários apenas 0,9% quando a inflação na zona euro já passou os 7% é evidente que os salários irão perder pelo menos 4% de poder de compra neste ano de 2022 isto representa uma perda superior a meio salário mensal por cada trabalhador é como se fizesse um corte de mais de 50% do subsídio de Natal dos portugueses que diria o PS se outro governo tomasse esta medida cortar mais de metade do subsídio de Natal aos trabalhadores O PS diria seguramente como sempre disse que estávamos em austeridade pois bem aqueles que repetiram vezes sem conta que com eles jamais haveria austeridade são os mesmos que agora com um grande descaramento mandam as suas próprias palavras às urtigas prometeram subir o salário médio prometeram um forte aumento do salário mínimo prometeram aumentar o peso dos salários no rendimento nacional prometeram que com eles jamais haveria austeridade prometeram prometeram e prometeram passaram-se três escassos meses e como era de prever as promessas foram levadas pelo vento logo ao superar da primeira brisa O presidente do PSD de Portugal criticou a gestão da dívida pública defende que falta uma estratégia orçamental sustentada para a sua redução prevê que a fratura irá aparecer ao longo dos próximos anos A redução do déficit que se verificou entre 2016 e 2019 não teve qualquer mérito em termos de uma política governamental estruturada com reflexos para o futuro Essa redução foi alcançada à custa da inércia fundamentalmente à boleia da política monetária do Banco Central Europeu que provocou uma brutal descida dos juros da dívida pública e um aumento dos dividendos do Banco de Portugal A estas facilidades o Governo sumou subidas nos impostos e fez cortes no investimento público Desforço estrutural que provocasse uma consolidação real da despesa pública nada se viu porque nada existiu Nesta proposta de orçamento continuamos na mesma Só que a ajuda do BCE junta-se agora à inflação que ao provocar uma subida nominal do PIB o que não corresponde a um efetivo crescimento económico dessa dimensão permite ao Governo agitar alguns rácios menos negativos quando pouco tem que fazer para isso e sem que eles correspondam a uma melhoria substancial da situação financeira do país O rácio da dívida pública sobre o PIB que era de 55% no início deste século é hoje de 127% Significa que o Estado português é neste momento o décimo segundo mais endividado do mundo Este perigoso nível de endividamento principalmente num cenário de subida das taxas de juros como o que já estamos a viver e cuja fatura irá aparecer como estrondo ao longo dos próximos anos obrigava a uma estratégia orçamental sustentada para a sua redução Nunca foi essa a opção do Governo A opção foi e é a de nada fazer ao nível da gestão da despesa e ficar-se pelos ganhos meramente conjunturais que as circunstâncias lhes permitem ou lhe permitem exibir Senhor Presidente Senhoras Membros do Governo Senhoras e Senhores Deputados A proposta de orçamento do Estado para o presente ano de 2022 é mais do mesmo Não coloca as empresas no centro das prioridades de modo a conseguirmos mais crescimento e mais e melhores salários Nada faz pela consolidação da despesa e restringe o investimento público às verbas europeias o que olhando à evolução recente nos deve preocupar pois findas essas ajudas a nossa estrutura de despesa estará cada vez mais rígida e portanto com menos capacidade para libertar meios para investimento público Mas esta proposta tem também o pecado capital de não cumprir as promessas feitas pelo PS ao nível de poder de compra dos salários e acima de tudo ela contradiz de forma descarada o discurso base de um partido que durante os últimos anos não se cansou de repetir a saciedade que com ele jamais haveria austeridade A ministra adjunta e dos assuntos parlamentares de Portugal admitiu que há risco de perda de poder de compra este ano salentou a adoção de medidas para mitigar a subida de preços Sabemos bem a diferença entre a direita e a esquerda O nosso orçamento da direita é o orçamento dos cortes e da austeridade O orçamento do Partido Socialista do Partido de Esquerda é um orçamento de reforço do Estado Social e é um orçamento de solidariedade e de força para a economia portuguesa Senhor Presidente Senhoras e Senhores Deputados podem tentar agitar fantasmas mas os portugueses sabem que este é um orçamento responsável de manutenção da trajetória da consolidação orçamental Os portugueses sabem que este não é o orçamento da austeridade Dermião em particular à nossa esquerda que há o risco de perda real de poder de compra neste ano Ah, dizer o contrário seria tapar o sol com uma peneira mas no que depender do Governo ele será mitigado e não será o Governo nunca a promover uma espiral inflacionista mas a responder aos desafios que ela nos coloca A nossa opção neste orçamento é criar apoios e incentivos dirigidos são respostas aos problemas imediatos sem nunca perder de vista a competitividade da nossa economia Sabemos qual o nosso compromisso com os portugueses não prometer futuros ilusórios nem deixar eternizar problemas necessários cá estaríamos para dar todos os passos necessários para manter o rumo que nos trouxe da austeridade até aqui enfrentando ventos e marés todos sabem que não temos tido em Portugal nem no mundo anos fáceis mas os portugueses sabem que nunca nunca lhes voltámos as costas Portugal foi duramente afetado pela Covid-19 em muitos planos fez-se e fizemos todos o enorme esforço para que a crise sanitária não redundasse numa crise social e conseguiu-se conseguimos se tivéssemos falhado seguramente os resultados eleitorais não seriam o que foram sim há uma guerra na Europa não sabemos ainda por quanto tempo durará nem a plenitude dos seus efeitos nefastos sabemos sim que condicionará a atuação governamental aliás já o fez e desde que explodiu a guerra na Ucrânia a Europa e Portugal foram confrontados com um cenário que todos pensávamos que não se repetiria Portugal manteve uma atitude solidária e humanista recebeu já 34 mil pessoas ao abrigo da proteção temporária maioritariamente mulheres e crianças muitas destas crianças estão já matriculadas nas nossas escolas e alguns dos seus pais já assinaram contratos de trabalho com alojamento garantido a quem dele necessita há quem se apresse a ver nestas enormes condicionantes geradas pela guerra um pretexto para o incumprimento do programa do governo e das promessas eleitorais mas este governo não é assim porque sabemos o nosso rumo e os nossos compromissos em Portugal a crise no setor nupcial dos últimos dois anos devido à pandemia parece ter chegado ao fim no Porto e Norte nesta altura registra-se uma explosão de marcações de casamentos despedidas de solteiro e festas de celebração de divórcios a crise no setor nupcial registrada nos últimos dois anos por causa da pandemia da Covid-19 parece ter chegado ao fim no Porto e Norte de Portugal a região tem registrado uma explosão de marcações de casamentos nacionais e internacionais despedidas de solteiro batizados ao ar livre e até festas de celebração de divórcios todas aquelas pessoas que ao longo destes últimos anos tiveram que desmarcar os seus casamentos os batizados estão a retomar agora exatamente para poderem ao longo deste ano e dos próximos anos fazer aquilo que acabaram por não fazer devido à pandemia muitas das noivas entretanto tiveram filhos muitas madrinhas são agora também mães e há mais batizados em conjunto vamos ter este fim de semana três batizados juntos que são batizados que nós tínhamos um marcado e agora a madrinha do bebê já teve filhos portanto que também já vai ser batizado acabaram por se juntar e fazer juntos três batizados porque ao longo da pandemia nasceram outras crianças que se foram juntando ao grupo e portanto neste momento vamos ter um evento de 150 pessoas exatamente porque são três batizados juntos Os hotéis também estão a verificar um aumento da procura não só para casamentos mas para todo o tipo de eventos que a pandemia adiou Eu acho que há uma grande explosão de procura uma grande vontade nós neste momento sentimos que as coisas estão já a ferver com muito movimento muita procura para todas as áreas não só a procura em lazer mas também da área de negócios as empresas estavam a precisar de se reunir de definir estratégias para futuro e reunir a cultura das empresas de forma presencial nota-se muito este recomeçar Por aqui passam também as festas de separação ou divórcio não são novidade mas o número acima da média leva a crer que não são necessários grandes motivos para celebrar num contexto pós-pandémico Tudo é um motivo para celebrar portanto as despedidas de solteiro as despedidas do casamento são vários eventos que se vão celebrando das novas formas e etapas que a vida nos traz Surgem até novas formas de celebrar as despedidas de solteiro ou de relação Há quem prefira fazê-lo com tração às quatro rodas Quem providencia este serviço já não tem mãos a medir para a procura verificada este ano Já tivemos um pedido de festa no fundo para celebrar o início da vida de solteiro portanto um descasamento isso também já nos aconteceu mas sobretudo aquilo que está a acontecer é existe um grande pretexto ou tudo serve como pretexto para juntar o grupo de amigos e celebrar 2021 já foi um bom mês para o turismo em Portugal já foi um bom ano para o turismo 2022 os indicadores que nós temos é que iremos continuar a trabalhar não só com turista nacional que é aquele que alimentou o setor turístico em Portugal mas também com turista internacional portanto achamos sim que vai ser um excelente ano Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística o número de casamentos celebrados no primeiro trimestre deste ano foi cinco vezes maior do que no mesmo período de 2021 a avaliar por quem trabalha na indústria 2022 será um ano de retoma em todo o tipo de eventos As tarifas dos autocaros sobem mais de 5% a partir de maio em Cabo Verde As tarifas dos transportes anualmente continua abaixo 18% do PIB Seguiu-se depois um crescimento econômico de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística Entretanto devido às consequências econômicas da guerra na Ucrânia o governo cabo-verdeano reviu de 6% para 4% a perspectiva de crescimento econômico em 2022 O governo do setor florestal O regime contributivo de caráter facultativo abrange pessoas que deixem de reunir condições para estarem abrangidas num dos regimes de proteção social obrigatória Entre elas estão os cidadãos angolanos em situação de inatividade ou residentes no estrangeiro São também abrangidos os trabalhadores angolanos em situação de mobilidade internacional O instrumento legal foi aprovado durante a quarta reunião ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros orientada pelo presidente João Lourenço Foram as informações dadas nesta edição Até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto